Olá, de cada cinco mulheres, pelo menos uma já sofreu algum tipo de violência por parte dos homens. Pior, a maioria das agressões é feita dentro de casa. É o que revela uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo. O DISC-180 e a Lei Maria da Penha têm sido ferramentas importantes no combate à violência doméstica e na punição dos agressores. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Clarissa Correia, coordenadora da Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olá, Clarissa. É um prazer tê-la aqui no NBR Entrevista. Obrigada, o prazer é meu. Para a gente começar, o que é considerado violência contra a mulher? É apenas a física, é a mulher quando apanha? Ou também é considerado, por exemplo, a violência psicológica, humilhação, xingamento? Sim, também. Há várias formas de violência contra a mulher. Qualquer situação que a discrimine, desvalorize, impeça o seu desenvolvimento pessoal é considerado violência. Então a gente trabalha com as categorias de violência física, psicológica, moral e patrimonial e sexual também. Que é o que a Lei Maria da Penha acabou por constituir e que é baseado também na Convenção de Belém do Pará, que o Brasil é signatário. E isso tudo pode ser denunciado pelo DISC-180? Sim, com certeza. Não só isso, também a exploração sexual a gente entende como uma forma de violência contra as mulheres. E o Ligue 180, ele pretende prestar uma escuta para qualquer mulher que ligue, funciona 24 horas por dia, todos os dias. E qualquer situação de violência dessa forma ampla, ela pode ligar e fazer um relato, pedir algum encaminhamento. E as denúncias são anônimas? Eu preciso me identificar? Eu posso, por exemplo, denunciar o meu vizinho que bate na mulher? Sim, o Ligue 180 tem várias possibilidades. Se a pessoa quiser, ela pode se identificar. Ela pode se identificar e pedir algum sigilo, caso a questão seja encaminhada. E se ela desejar, também pode ser anônima. E como é que essas denúncias são apuradas? Então, o 180 faz uma escuta e dependendo da situação que a pessoa está relatando, geralmente elas procuram por um serviço em sua cidade que possa atender a situação delas. Muitas ainda não têm certeza se querem ir até uma delegacia, denunciar. Então, a gente encaminha o endereço de um centro de referência e registramos esse relato. Alguns casos mais emergenciais, a gente faz um contato com uma autoridade para ir atrás desse caso. Clarissa, 53% das denúncias estão relacionadas a mulheres que corriam o risco de morrer. Esse índice se preocupa? Com certeza. É muito preocupante. E essa é uma questão que torna a nossa política tão prioritária hoje no governo federal. Porque não basta apenas a gente ter uma lei, ter uma rede de serviço, mas nós precisamos atender rápido. Porque a gente vê esses grandes casos que apareceram na mídia, como a Eloá, alguns outros casos que culminaram na morte, ou como aquela cabeleireira de Minas Gerais, foram casos que ela já até havia procurado ajuda numa autoridade, mas que não foi dada atenção para esse caso. Então, acabou que o caso culminou numa morte. Então, a gente percebe que toda violência que não tem um tratamento com rapidez, é possível que ocorra uma morte. Agora, um outro dado também preocupante é que 70% das agressões são de companheiros das próprias vítimas, dentro de casa. Infelizmente. E esse dado é antigo, né? O 180 só veio para ratificar isso, né? Ou seja, ele não mudou. Continua. A maioria das formas, de todas as formas de violência que as mulheres sofrem, é a violência doméstica, perpetrada pelo marido ou pelo ex-namorado, ou seja, é uma violência muito específica que tem a ver com a sociedade entender que, numa relação, o homem tem a posse daquela mulher. Então, por isso que, culturalmente, se explica esse índice muito alto. E quem é a mulher hoje que sofre violência aqui no Brasil? Qual é o perfil dela? Esse é outro dado também que é muito interessante para a gente, porque varia. A gente até costuma, às vezes, brincar, né? Que, infelizmente, a violência é um fenômeno democrático. Então, ele está em todas as classes. Não são apenas mulheres da classe mais baixa que ligam, mas também de classe rica, né? Entre a escolaridade delas varia. Tem muitas de ensino superior também. E um dado interessante que aparece nas nossas estatísticas é que muitas não dependem financeiramente do companheiro agressor. Então, a gente vê que essa dependência que faz com que elas continuem na situação... Sofrendo, né? Vivendo essa situação. Que demore para procurar uma autoridade é, na verdade, uma dependência afetiva, por conta de terem filhos e por conta de toda essa carga cultural de que a mulher é que deve manter a família. Então, ela se sente culpada por fazer uma denúncia contra o pai dos seus filhos. Então, na verdade, as nossas estatísticas acabam revelando que é uma questão muito mais cultural do que econômica. Então, isso se repete para a mulher de classe pobre, para a mulher de classe rica? De todas as cores. Esse medo de denunciar. Esse medo, essa vergonha de denunciar. Esse medo tem a ver também, como a gente já falou, com a cultura, né? Com o papel da mulher. Então, a mulher tem que manter a família. Então, muitas vezes que ela pensa em tomar atitude, vários setores da sociedade estão sempre em cima, lembrando que é ela que tem que manter a família, que aquilo pode desestruturar a família. E, na verdade, a gente não percebe que, na verdade, com a violência, a família já está desestruturada. Então, essa mulher, ela não vai conseguir ter uma ascensão profissional satisfatória. Os filhos, isso inclusive é um dado dos 180, presenciam a violência. Então, a gente entende que a violência na sociedade é, muitas vezes, relacionada à violência doméstica contra a mulher que a gente aprende desde criança. Bom, a gente tem a Lei Maria da Penha. O Brasil hoje está preparado para dar apoio, para dar ajuda a essa mulher que sofre violência doméstica? Sim, o Brasil tem trabalhado em diversas áreas para conseguir trabalhar esse tema. Então, não basta apenas a lei. A lei, inclusive, já foi reconhecida internacionalmente como uma das leis mais avançadas no mundo nesse tema. A lei é bastante efetiva no que ela se propõe, mas ela, justamente como está em um dos seus artigos, ela precisa contar com uma rede de serviços atuantes. E, no caso, o governo federal, com algumas parcerias do judiciário, tem proposto já a criação de vários serviços. Esses serviços vêm aumentando nos últimos anos e a estrutura está crescendo e a gente está cada vez mais conseguindo dar conta. Quando se fala dessa rede, número de delegacias especializadas, são as casas-abrigo, é isso? Isso, são principalmente os centros de referência, que é o local em que ela vai receber um apoio psicológico, social, uma assistência jurídica para que ela possa entender o fenômeno, se empoderar como sujeito, como pessoa, para fazer a denúncia. As delegacias registram a denúncia e o sistema de justiça é que leva a ação, faz a punição e também a defesa judicial para a mulher. Para montar essa rede, depende de recurso federal, é o Estado que tem que investir, a Prefeitura? Todos. Então, toda a união está envolvida, não só o governo federal, estadual e municipal na esfera executiva, mas também o Poder Judiciário, que tem trabalhado bastante na criação dos juizados especiais no sistema de justiça. Muitos ministérios públicos têm criado promotorias especializadas da mulher, porque os casos são muitos. A criação do juizado foi justamente por se dar conta que são muitos casos de violência doméstica, então precisaria realmente de uma estrutura específica para isso. E hoje, mesmo que a mulher retire a queixa, o processo contra o agressor continua? Isso. Segundo a última decisão do STF, que ocorreu em fevereiro, que inclusive a gente considera uma vitória para as mulheres do Brasil, ela não precisa mais ter que representar a denúncia. O que isso quer dizer na prática? Uma vez que a violência se deu, alguém percebeu e foi feita uma denúncia, ela continua. Então, a mulher não precisa, em todo o processo judicial, ter que ser perguntada várias vezes se ela quer continuar com aquilo, com a denúncia. E o que a gente percebeu é que antes, quando ela tinha que representar, era como se a responsabilidade de toda ação judicial caía sobre ela. Então, em várias instâncias, ela tinha que confirmar que ela realmente quer prender o marido, o pai dos seus filhos. Então, aquilo era muito frustrante, angustiante para ela. E a gente entende que a responsabilidade para o país combater a violência não é dela, é do Estado. Então, o Estado tem que seguir com a denúncia e não deixar a responsabilidade toda para ela. Essa rede de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica, ela também está presente nos municípios, no interior? Sim, sim. Hoje, por exemplo, as nossas capitais possuem mais serviços, obviamente. Elas estão mais completas, mais equipadas, mas desde a implementação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é o programa pelo qual nós implementamos essa rede, a gente tem como uma meta, uma prioridade, descentralizar esses serviços. Então, hoje, a gente trabalha com municípios polos, que além das capitais, outros municípios mais no interior, que também tem uma população maior, já possuem esses serviços e a gente também trabalha com consórcio. Às vezes, a junção de pequenos municípios podem elaborar um projeto para criar uma casa-abrigo que vai atender esses municípios. Então, cada vez tem aumentado. O que provoca o desequilíbrio nas relações domésticas que levam à violência? É a ignorância do homem? É a falta de dinheiro? É a bebida? Vocês têm esse levantamento? É, a gente trabalha nas nossas ações preventivas, o entendimento, o conceito da violência contra a mulher. Entende que é a cultura que causa isso, né? Então, é uma cultura em que a gente entende que o papel da mulher é inferiorizado. No momento do casamento, a sociedade ainda entende que a mulher tem que estar sempre servindo o homem, que a vida pública dela é menos importante que a doméstica. Então, se ela falta com as responsabilidades da vida doméstica, o peso é dela e o homem acaba entendendo que ela está saindo de um padrão e que ele deve puni-la por isso. Então, inclusive nos relatos que a gente ouve, muitas relatam dizer que a violência começou porque ela não estava colocando o jantar na hora certa, na mesa, ou porque ela estava trabalhando demais, estava deixando a família, ou muitas vezes é o que a gente mais ouve, na verdade, aos ciúmes. Então, os homens ainda, infelizmente, claro que não todos, porque a gente vê uma mudança, né? Todas essas ações mudam também a nossa forma de pensar, mas infelizmente ainda é muito comum os homens pensarem que a mulher é dele e eles não aceitam o fim da relação. Então, às vezes ela quer terminar a relação, quer separar, ele não aceita e vai, e ameaça, pratica violência moral que é ir no trabalho dela, humilha na frente das pessoas. Então, tudo por uma cultura que entende que a mulher pode ser posse do homem. E, por outro lado também, uma cultura que entende que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que acaba que nas autoridades, no sistema de justiça, às vezes muitos profissionais ainda entendem que esse não é um fenômeno importante, não é um caso de, ah, é só uma briga de marido e mulher. Então, por isso que a gente também está trabalhando agora com a campanha Compromisso e Atitude, que visa sensibilizar esses serviços, né? O sistema de justiça, o executivo, a segurança pública, para que um problema entre marido e mulher é muito importante sim, a gente deve meter a colher e tem que ser rápido, porque senão são 50% de chance, no mínimo, de morte. Desde que o Ligue 180 foi criado, diz que 180 foi criado, esse serviço, as denúncias aumentaram ou diminuíram? As denúncias vêm sempre aumentando, desde o início do serviço, desde quando ele não funcionava 24 horas e até hoje sempre cresce. Mas a gente sempre repara, né, nas nossas análises, que toda mobilização social gera um pico. Então, por exemplo, quando a gente fez a primeira campanha de massa do 180, no final de 2009, as ligações cresceram infinitamente em todos os quesitos, seja pedido de informações, seja relato. Quando houve também a campanha de enfrentamento ao tráfico de mulheres, que a gente fez em parceria com o Ministério da Justiça, houve também um crescimento nos relatos de tráfico. E agora, inclusive, com o depoimento que a Xuxa deu no Fantástico, a gente já reparou que teve um crescimento dos relatos sobre violência sexual. Agora, isso não significa que as mulheres estão apoiando mais, que estão denunciando mais? O que isso na prática significa? A gente pode dizer que elas estão denunciando mais. Estão mais informadas e o melhor é que elas estão começando a confiar que ligando para o serviço, elas vão ter pelo menos uma escuta qualificada, um acolhimento, algumas respostas e o encorajamento para procurar os serviços. Para a gente encerrar, as denúncias ao 180 podem ser feitas de Portugal, Itália e Espanha. Por que esses países? Porque a implementação do 180 Internacional, que ocorreu em novembro, a inauguração dessa nova possibilidade, a ampliação da central, ocorreu em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que é quem vai cuidar das demandas lá, por meio dos consulados, em parceria com a rede nesses países, e com a Polícia Federal, que nos casos de tráfico de pessoas possuem adidos. Então, a escolha dos países foi de acordo com os países em que havia uma população brasileira significativa e em que há um adido da Polícia Federal que possa acompanhar os casos. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Mais informações no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.